Mas aí foi ela, eu já disse desde o início, não tenho candidato. Falhei quando flertei ali com o Sérgio Moura, aí ele demonstrou quem é de verdade, entendeu? E agora não tenho candidato. Quer dizer que você vai votar nulo para o presidente? Sim. Não é uma opção? Não é uma das perguntas que eu queria fazer. Não é uma opção? É. É crime votar nulo? Você por ter tanto... Se eu não tenho opção, gente, isso é questão de consciência. É questão de consciência. Isso não é jogo de ABC América, não, que eu vixo duas camisas ao mesmo tempo, não. Isso é uma questão. Então, se você não se identifica com nenhum candidato, eu vou me identificar com menos ruim, professor. Com menos péssimo. Isso é um contraste imenso com a sua biografia. Porque você chega aqui... Aqui não, todo o Grano. Eu sou um cara que eu não tenho oposições dúbias. Eu não tenho... Isso é dúbio? Isso é dúbio? Calma, calma, capitão. Deixa eu me perguntar. Eu sou um cara que eu sou afirmativo, eu já... E é verdade. Quando você chega, um homem que tem posições para tudo na vida, e demonstra a posição, mesmo às vezes remando contra a maré. Quando você diz que vai votar nulo. Pois é, isso é o problema. Mas eu não mostrei minha posição, gente. Mas veja bem. Eu mostrei minha posição. Está querendo dizer que a posição dele é não ter candidato algum, não se afirmou com ninguém. Senador, nenhum me agradou. Nenhum. Mas o voto nulo, senador. Fala a verdade. Tá bom, mas o voto nulo, ele é anti-cidadania, entenda. Não. O senhor é um homem público. O senhor é um homem público, inclusive, tem representatividade pelo voto. Então, mostra a importância desse voto que o senhor saiu de uma lei seca, digamos, um trabalho com a sociedade que o senhor fez. E o senhor hoje é uma autoridade nacional, o senhor é um senador, um dos 81 senadores da República. Então, o voto, só completando, só completando, o voto nulo é anti-cidadania. Ah, tá. Mas tem lá as opções. Não, é opção. Não dá as opções de voto. Eu posso não ir votar, eu posso... Eu só é anti-cidadão, mas pode. Não, eu só não voto no presidente. Eu só não voto no presidente. Que é o cargo mais importante da nação? Quem disse? Mais importante é o Congresso, professor. Pelo amor de Deus, eu conheço melhor do que eu. Não, não, eu tô falando no cargo. O Congresso é quem manda em tudo hoje. O Congresso manda em orçamento. O Congresso manda na pauta. O Congresso faz o que quer. A segunda pergunta. Na verdade, não é nem o Congresso. O Congresso é mais ou menos parecido.